Bom dia, eu já sei quando eu protesto lá na cara, já sei que na vida de canga, na vida de puta, indo beira de mercado, é uma coisa que eu não gosto, mas infelizmente, eu vou treinar a menina que já vai lá em casa, tem que ir para o mercado comprar as coisas, porque é uma coisa que eu odeio, viu gente, tem essas poupas, tem que separar uma por uma, sabão por sabão, só Jesus na causa. Eu já trago separado, porque das meninas das caixas, né, minhas caixas de bala, que eu gosto muito delas. Toma, Branca. Tá tudo separada. Tá aqui uma beleza separada, ela que não se arrompe aí não. Ela é minha vizinha, ela gosta de trabalhar muito. Cheguei cedo na caixãozinho, vou ver se tem um café aqui. Ela nunca faz, não se respeita, a mulher só quer acordar a boca de medir, eu nunca vi pobre acordar a medir. A gente é pobre, Josinha, a gente é fraco, entendeu? Deus é mais. Tem que acordar cedo, lavar a boca, levantar, entendeu? Fazer um café. Tem um café aqui. Se não for de ontem, amém. Ela já acordou cedo lavando roupa hoje. Ela nem gosta dessas coisas, tá lavando roupa, tá trabalhando assim. Porque ela é preguiçosa, parece que o demônio monte em cima da cabeça dela, que a preguiça invade ela, que só Deus na vida dela. Ela não gosta de trabalhar, ela tá lavando essa roupa aí, aí tem coisa. Alguém vai dar 30, vai dar 40, alguém vai dar um dinheiro a ela, eu conheço. Ela não faz nada de graça, ela não gosta de lavar roupa, ela é preguiçosa. Ela tá lavando essa roupa, alguém vai dar um dinheiro a ela. E ela pega esse dinheiro, bebe logo uma cachaça, fica bem, escunhamba todo mundo na rua e o diabo. Eu gosto de mostrar, porque depois vocês falam que eu falo demais, que eu quero escunhambar o café. Ó pra isso, ó, cada pedaço de burra lá dentro do café, ó, do tamanho de um dedo. Deus é mais. Deus é mais. Quem não é inscrito no canal do YouTube, corre pra se inscrever, viu? Clica nesse link, não perde tempo, porque hoje, media, sai capítulo novo de Duas Comades. Minha novela nova que tá no ar, e já tá no final, já vai acabar. E vai acontecer muitas coisas bafônicas, inclusivamente com a atriz Lúcia, que faz papel de vilã, ela vai pagar pelos crimes que cometeu e muito mais. Não vai falecer, não, porque quem falece não paga o que deve. Lúcia vai pagar em vida pra gente ver. Aguarde os próximos capítulos, clica no link, não perde tempo. Gente, do céu, eu amo atuar. Eu amo tá em novela. E essa novela tá sendo maravilhosa, incrível fazer, gente. Já é a minha décima trinta, trinta novela. É muita novela que eu faço no YouTube. E essas gravações, quando é últimos capítulos assim, né? É muito maravilhoso você ver as coisas acontecerem. Eu mesmo me acabo, viu? Que eu faço personagem do mal, aí no final só é coisa mal comigo. Eu mesmo tô fazendo papel de Lúcia. Aqui eu tô chegando em casa, gente, eu tô com o espírito de Lúcia em mim. Eu me entrego tanto ao personagem que eu tô chegando em casa. Hoje mesmo eu tô todo irritado, porque no meu personagem hoje foi tudo dando errado pra ele, né? E aí eu pego isso pra mim, parece. Eu chego em casa tacada, já cheguei logo nervoso com a minha irmã. Minha irmã, manda as quantas reais. Digo, vá caçar as quantas reais na cadeia, moleque. Vai. Nervosa, porque dá cena. E pra aquelas pessoas que ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, eu vou deixar o link aqui. Porque eu recebo direct diariamente. Juninho, eu quero acompanhar as novelas. Como eu faço, é simples. Só se inscrever no meu canal do YouTube ou seguir no Facebook, tá? O link do YouTube é esse. Se inscreve, aperte o sininho de notificação. Fica por dentro que todo dia, meio dia, tem capítulo de Duas Comadas. Essa novela já tá acabando. Mas lá tem a playlist de outras novelas minhas que eu já fiz. E os capítulos estão todos lá. E já tem segmento pra você. Tem a pasta que você já segue todos os capítulos, tá? É a novela que eu indico pra você assistir que eu fiz. Onde Está Você? Você vai amar essa novela Onde Está Você? Outra novela também que vocês vão amar é... Como é o nome da... É... Ai, tanta novela, gente. Meu Deus, foi louco. É Edith. Tem a novela Edith. Gente, foi muita novela. Tem As Três Marias, né? Tem Rafaela. O nome da novela é Rafaela. É top. Clica no link, vai ver. Vim na casa da pastora, a Crádia, tomou um café. Ou a Zopa, ela disse que tem café. Oxe, nenhum. O resto de café se respeita, não. Mas aqui... É Gabriel. Eu entrego a Deus. Bebe demais, né? Gabriel, eu passei o dia todo sem comer, só vai dar um café. Agora quem já bebeu é eu. Cafézinho preto, no crente fio, na casa da minha mãe. Maravilhosa. Você está aqui assistindo, está assistindo tudo. Estou aqui conversando com as capivárias, minhas cascas de bala na esquina. Eu vim comprar uns uvas, quase nada. Falei meu automóvel bom ali, né? Estou falando para ela aqui, para ela ajudar meu candidato a vereador. Eu tenho um candidato a vereador, que vai dar auxílio PIQA. Auxílio absolvente, meu candidato, para vocês votarem. E ela não quer votar. Oxe, vai ter auxílio mandioca. Viu? Auxílio aipim. Viu? Auxílio homem casado. Atual, eu quero homem casado. Pera que eu vou arrumar agora. O vereador vai progar o homem casado. Deixar na sua porta. Aqui está o homem casado. Porque tem moleque que só gosta de homem casado, nega. Não gosta de homem solteiro, não. Tem moleque que aperte, que não é o caso dela, né? Ela é santa. Eu conheço ela. Ela é do bem. Essa menina é do bem. Ela é do bem. Está até gostosinha. Ela é do bem. E aí, minha filha, ela quer votar. Mulher, tu tem que votar no vereador que eu vou te indicar. Oh, minha filha. Tu quer ver uma coisa? Oh, esse vereador. Auxílio motel? Oh, meu Deus. Quem vai fazer auxílio motel é ele. Pagar o motel pra vocês todos. Agora, voltando àquele assunto, o gajo chega a me dar uma conselha na cabeça. Aqui é aquele carro. Quem é, gajo? Cara de gente que não presta, viu? Quer ver uma coisa? A me intimidar é a possibilidade de botar no estátua. Luto. Oh, desgraça. Não me faz numa coisa dessa não que eu morro. Por que não bota logo? Morreu de quê? Foi o quê? Estava internado, já estava doente, minha filha. Fala, concretiza. Aí bota luto, eu fico atacada, mandando mensagem pra um outro. Fulano botou luto. Quem morreu? Não, moleque. Bota logo. Fulano morreu. Negócio de luto. Outra coisa. Aperte. Mamãe já ama com a mão na barriga. Eu sei que está grave, mas de quem é? Quem é o pai? É casado? É solteiro? É um enfermeiro? É um eletricista? É um menino novo? É um bandido? Que desgraça é? Não, moleque. Eu fico pra corredor já. Quer ver outra coisa? Esses dias aconteceu aqui na minha mesma, viu? Tem uma pessoa daqui lá do barro do CM. A desgraça não tem um cu no cu com o periquito rua. Não tem um conto. Ei, boa noite. Ô, mamãe, não tem dinheiro nenhum. Ganha pouco, né? Viva de boa família. Postou uma foto no aeroporto. Pá! Toda bonita. Eu sei que ela vai viajar. Mas como conseguiu essa viagem? É um véio, é um coroa. Roubou. Assaltou. Traficou. Foi o quê, garoto? Não. É sério. Foi como? Pela graça do cordeiro. Porque eu fico me tremendo toda, mulher, de curiosidade. Eu sei que não é da minha conta, mas eu vivo disso. Eu me alimento da vida dos outros. Eu durmo e acordo colhendo informações além, a capirrada. Informações da vida dos outros. Viu? Essa picheada aí, essa semana mesmo, ela fez uma comigo, ó. Ela botou no estátua ela, que eu vi, que eu tenho um zap dela. Partiu! E aí ela só botou partiu, o gai sumiu. Agora partiu pra onde? Pro brega, pro puteiro, pra festa, pro hospital. Partiu a xareca no meio, partiu a cara no meio. Foi o quê? Partiu o quê? Partiu, partiu. Eu tenho um modo disso. Partiu, partiu pra que... Olha. Partiu pra casa de quem? Partiu pedir na rua? Partiu ficar doja? Partiu procurar emprego? Tem que botar, partiu procurar emprego, partiu velório de fulana, partiu igreja, partiu festa. Tem que botar a mulher, né? Que presepada do inimigo? Não. Pela... Outra coisa que eu dei. Aí bota. A pessoa posta foto junto, posta foto junto, posta foto junto com o namorado. Daqui a pouco apaga tudo do WhatsApp. Apaga tudo do Instagram. Eu sei que separou, mas qual foi o motivo? Foi Gaia. Ele deu Gaia em tudo, tu deu Gaia nele. Como é? Gaia me contou logo quando ela separou o que foi. Minha, o que eu acho lindo das de vocês, mulher, é os pés. A uma é tudo feitinha, né? Vocês fazem em casa, mas é manicúria? Tu já vai pra onde? Tu já vai pra onde, nega? Ô, mulher, mas tu vai tão cedo, tu nem ficou muito tempo hoje. Ah, não gostei não, porque ela não ficou muito tempo com a gente, não. Ei, mas amanhã tu vem, viu? Amanhã reunião aqui na cena do fuxi, começa às sete, viu? Às sete, vai ter mais piques de cinquenta. Tchau, Deus abençoe. Vai com Deus, ele vai pra onde? Aí vai pro monte. Aí vai pro monte, orar, pedir a Deus uma esposa. Tá solteiro, com certeza. E minha casca de bala. Vai. Deus abençoe. Não. Quem? De mim? Ô, Deus. Só se for delas duas. Que eu... Ô, meu Deus. Dá até no banco da igreja já tá. Há muito tempo. A pastora nem a oportunidade tá dando, mas... Aí sai, deixa de lado. Tá com short. Tchau. Amanhã é uma hora. Olha lá. Eita, manda bem vermelho agora do meu badoque. O marido dela é gente boa. Gente boa, essa menina. Ô, nega, é gente boa, viu? Gai, eu gosto de conversar. Tô achando... Não! Ô, meu Deus, ó. Essa brusa é bonita, ó. Ó, ó, pra isso, ó. Antes de chegar, a brusa já chegou. Ei, nega. Ei, agora aqui. Não, pelo meu Deus. Sem fuxico. Brincadeira, meu Deus. A barriga de nega tá por lá tudo. Não fala, fala da vizão, não. Tá assim. Ei, menina, fez tua cara. Então tá aqui, capivara. Não! Eu vou mandar o pique de 30. Viu? De 30. Viu? A moda que ela faz não existe, não, minha filha. Aquela brusa, você me dá aquele vestido listrado. Hogar parecendo aquele povo que morava na roça. Ela saiu de São Paulo. Eu venho pra aqui e aí aprendeu coisa. Ô, nega, tá toda uma roceira. Ó, quem era nega, hein? Casa se joga, né? Casa se joga. Tem quatro filhos, se joga, não se cuida. É por isso que o marido tá me olhando, quer largar. Meu Deus. E agora o que aconteceu com o nega? Agora pode acontecer com um de nós, viu? É verdade. Quando eu tô em um canto, que eu tô falando assim do povo, com os outros povos. Ô, minha filha, eu sou o último a sair, porque eu sei que eu sou o próximo da fila. Eu digo, eu vou sair, nada pra não falar da minha filha. Eu fico com medo de virar o assunto. Tu não sai, eu também. Mas é certo. Essa aí vira o assunto. Eu não saio, não. Olha, deixa eu dizer pra vocês aqui. Eu fico... O quê? Esses dias a gente tava no velório, né? Aí tinha três pessoas. Tererê, 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 deu uma, deu três, deu quatro. Eu não ia ficar até o dia do amanhecer no velório. Eu fiquei até cinco, porque eu não queria sair pra desgraçar da mulher não falar da minha vida. E pior que ela era muito amiga e ela sabia de coisa minha, né? Eu digo, ela vai soltar aqui. Ô, quem? Ô, filha. Eu saí cinco e pouco assim, ó. Trabejando pelo meio da rua. Quando ela foi embora, eu ajoeei, pedi e agradeci a Cristo. Eu digo, agora eu vou me picar pra casa. Mas eu não saio, não. Mas aqui eu saio com vocês, porque eu sou tranquilo. Vocês não é dessas coisas. Entendeu? É evangélica, é. Gui. Ê, vem cá, Maricela. Vem cá, Maricela. Eu acho que começou essas peças. Vem cá, na sua favor. Ê, Gui, tá melhor? Para de xingar, tu não é evangélica. Ô, gente, quem é bem? E evangélico xinga agora? Eu acho que já vai dar. Ô, Gui, tu tá melhor? Quantas reais que tu disse que ia fazer com a Gui Gui? Ô, mulher, tá? Agora eu não fiz, eu vou fazer. Eu vou fazer, hein, moleque. Mas ela não faleceu, não faleceu? Não faleceu, tá vendo? Eu escrita. Foi o que é o problema mesmo de Gui Gui? Me fala aí. Ó, Gui Gui. Porque o povo já tá na rua todos, hein, Gui Gui. Tava usando coisa que não presta. Que Gui Gui ficou bêbada, viu? E eu defendendo ela. Eu não vou filmar porque é da criança. Aí eu vou filmar. É aqui a filha dela. E eu defendendo ela, viu? Porque tu sabe que eu defendo. Tu tava com o que, Gui Gui? Oxi, aqui, minha filha. Aí eu venho... Eu já ia dar um pau por cima da cara dele porque eu digo, falar de Gui aqui, não. Falar de Gui. Gui aqui, você não vai não, sua desgraça, viu? Você fez tua cara. Peguei ele por aqui assim, ó. Botou dez palmas de língua lá fora. Que Gui tava bebendo. Diz que Gui tava nas drogas. Que Gui tava bêbada. Que isso aí foi doença ruim. Deixa eu falar uma coisa. Vou ficar quieto agora. Foi pra cá de Dafne, ó. Foi pra cá de Dafne. A descarada tá aqui, Gui. Entrou mais de droga a cachaça. Aí adoeceu. Agora quer dizer que é pedra no... Isso é mentira dessa mentira. Eu conheço pra... Ei, Mari! Vou mandar os trinta pra Gui Gui. Manda aí, Gui. Viu? Gui, minha filha, tem com três filhas nas costas. Com dezessete anos de idade. E a mãe na igreja cobrindo os erros de Gui. Ah, porque Gui adoeceu. Ainda queria dizer que foi uma pincelha que comeu comigo. Rapaz, que a gente combeu uma pincelha na casa de anjo. Aí, não. Aqui é contente o negócio da festa. Aí, a festa do Burral, Baitaba. Foi a festa, amiga. A menina tomou uma garrafada. A menina tomou uma garrafada, vocês chegaram. Eu vou pincelhar aqui. Ele só vem pra comer. Eu vou pegar a festa. Não, mulher. Lá a gente virou a pincelha pra comer. E aí, escuta. E aqui não pediu. Ô, mulher, tu ganhou uns cinquenta. Cala a boca. Devolve. Devolve, infeliz, nas costas, uca. Aí, escuta, Gui Gui. Com três filhas nas costas. Desce e sai. Ok, Gui. Tá me olhando? Que desgraça é? Tô falando de tu aqui, é? Será? Ê, Gui Gui. Vem aí se chegou aos trinta. Não, mas eu mandei. Vem aí que chegou, caiu. Ah, vou mandar o cuprofadinho do teu zap. Trinta reais pra Gui que ela tava ali. É mentira. A mãe disse que não quer pagar remédio. Ela vai gastar nas drogas, cara. E eu não sei porque eu dei. Me arrependi, ô pai. Ô, vem cá. Ô, menina. Devolve aí, minha desgraça. Viu? Porque... Ô, pai. Me solta. Não me segura, não, garoto. Venha cá. Devolva meu dinheiro. Eu não vou dar mais, não. Porque eu já tô sabendo de tudo. Que é pras drogas. Não é pra remédio, não, viu? Eu tô sabendo de tudo, viu? Gente certa me contou. Me fala aí logo. Cadê tu aqui, tu? Aparece aqui. Na cama. É pra quê, Gui? Esse dinheiro, hein? Ô, minha filha. Se for pras drogas, tu me diz. Me devolve. Ó pra aí. Ô, Deus. É pro remédio? Ah. Eu tô aqui, ó. Eu não me segurei as meninas aqui ainda até agora. Sabe o quê? A lua apareceu ali tão linda, gente. Tão linda. Tá vendo lá em cima? Tão linda. Mas parece que tá comido um pedaço assim. E eu vi mesmo passada na internet. Que foi que uma empresa pegou todos os pedaços da lua. Eu fico beijo. Como é que esse pessoal faz uma coisa dessa? Porque a lua tá aí, ó. Há milhões de anos. Nunca mexeu em ninguém, né? Aí uma peste, sai daqui pra ir lá futucar, mexer na coitada, arrancar pedaço. Se fez isso com o louco, não fez nada comigo, me estrangula. Arranca minha pele. Arranca meus dentes. Arranca minha cara. É. Arranca minha cara.